Em pleno carnaval, a renúncia do Papa Bento XVI surpreendeu muitos cariocas. Ele viria à cidade na Jornada Mundial da Juventude, que acontece em julho. Hoje, o arcebispo do Rio garantiu que mesmo com a notícia, o evento está confirmado. O anúncio da renúncia do Papa Bento XVI surpreendeu os católicos que hoje lotaram a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, na zona norte da cidade. Eu acho que pegou todo católico do mundo inteiro de surpresa. É uma surpresa muito grande, mas se é que tem que ser assim... Eu acho que a gente tem que respeitar a idade dele, deve estar com algum problema de saúde. No dia da santa, a missa foi celebrada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. A notícia bombástica veio do Vaticano justamente no momento em que a igreja organiza no Brasil a Jornada Mundial da Juventude. O evento, marcado para julho, vai reunir no Rio bispos e jovens de 80 países. A expectativa é que quase 2 milhões de pessoas participem do encontro que deve durar 3 dias. O arcebispo do Rio revelou que o próprio Papa disse a ele que se não pudesse vir a Jornada Mundial da Juventude, mandaria um sucessor. Para Dom Orani Tempesta, a renúncia do Papa não compromete em nada a realização do evento. Os trabalhos da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, continuam da mesma forma como estavam sendo preparados. Continuam o trabalho, continuam as preparações, os preparativos. Pelo menos uma mudança está garantida, a dos cartazes de divulgação da jornada. Para a igreja, o encontro é a chance para dar novo impulso aos jovens católicos de todo o mundo. Só houve um na América Latina 25 anos atrás. O que nós temos que fazer é orar para que o Senhor envie outro para substituir o lugar dele.